Olá, eu sou a Júlia. Oi, gente, eu sou a Mayara. Nós somos estudantes de biologia da Universidade Estadual de Campinas e hoje iremos falar sobre algo lindo, porém doloroso, que é a tatuagem. Bom, apesar de já ter sido um tabu, hoje em dia é muito comum a gente ver alguém tatuado, certo? Você mesmo pode ter cometido a loucura de escrever o nome do seu amado ou da sua amada, terminar um mês depois e ter que conviver com o lindo nome da criatura escrito no seu braço. Tudo bem, tudo bem, a gente sabe que esse tipo de coisa acontece. Mas, enfim, mesmo parecendo ser uma amadinha, a tatuagem é uma prática muito antiga que ultrapassa culturas e períodos históricos. Para você ter uma ideia, várias múmias encontradas pelo mundo apresentam provas de que possuíram tatuagem, como é o caso de duas múmias egípcias que hoje são habitantes do Museu Britânico no Reino Unido que tem mais de 5 mil anos de idade. Ok, agora você sabe que existiram alguns egípcios tatuadões, beleza? Mas o que é a tatuagem propriamente dita? O que realmente vai acontecer com o seu corpo quando você decidir causar um trauma nele e fazer uma linda borboleta no seu cóccix? Então, a tatuagem, assim como qualquer outro corte, é um machucado, mesmo que sendo feito de forma intencional. E por isso, o corpo passa por vários processos para cicatrizar o local e expelir a tinta que foi colocada ali. Antes da gente entender mais sobre esses processos, primeiro precisamos falar sobre a pele e a sua constituição. A pele é um órgão composto por, basicamente, três camadas de tecido. A epiderme, mais externa, a derme, no meio, e a hipoderme, que é mais interna. Além desses tecidos, também existem vasos sanguíneos, terminações nervosas, células de outros sistemas, pelos e etc. Já a tatuagem em si é a introdução de pigmentos nanométricos na epiderme e na derme. A maneira de inserir esses pigmentos varia, podendo ser utilizados dentes afiados, espinhos, máquinas elétricas e a unha do seu gato. Brincadeira, a unha do gato não, ele vai arrancar o seu olho se você tentar fazer isso. Mas, enfim, as tintas usadas são feitas por pigmentos inorgânicos ou orgânicos, aditivos, como polímeros, e outras substâncias, como a água e glicerina. Isso tudo vai depender do fabricante. Bom, como já dito, a tinta é depositada na derme, ou seja, em uma parte mais profunda da pele. E isso explica o porquê da tatuagem doer pra caramba. O fato da tinta ficar depositada na derme também explica por que a tatu não some, mesmo com as células da epiderme sendo trocadas constantemente. A partir do momento que a agulha penetra a pele, ocorre a ruptura da base epidérmica, e o corpo começa o processo anti-inflamatório. Logo após duas horas, mais ou menos, as células do sistema imunológico migram para onde a tatuagem está. As principais células do sistema imune que vão participar de todo esse processo são os macrófagos, cuja principal função é comer partículas e restos celulares que não devem ficar no corpo. Eles são tipo pec-mens biológicos. Após 24 horas, podem ser observados os agregados dos pigmentos em macrófagos e em outras células, como os fibroblastos e queratinócitos. Como essas células são transparentes, dá para ver bem os pigmentos que estão dentro delas. Algumas partículas de pigmentos também ficam suspensas em uma matriz gelatinosa fora das células, a chamada matriz extracelular. Parte dos macrófagos com o pigmento vão para os linfonodos, com o objetivo de eliminar essas partículas, enquanto a outra parte continua na derme mesmo. Os macrófagos da derme não conseguem destruir a tinta e apenas armazenam ela. Após a morte desses macrófagos com pigmentos, outros macrófagos novos os engolem junto com a tinta da tatuagem e também ficam coloridos. Além dos macrófagos, os fibroblastos, células que participam da cicatrização da pele, também possuem os pigmentos. Com o tempo, o organismo quebra os pigmentos em pedaços menores para serem levados até os linfonodos e destruídos. Por isso, a tatuagem fica desbotada com o tempo, igual uma calça jeans que foi lavada muitas vezes. Mesmo desbotando, a maioria dos pigmentos permanece no tecido, já que a derme é muito estável. Então pensem muito bem em desenhar a cara de um jogador de futebol na panturrilha, porque não vai sair fácil. É, basicamente é assim que a tatuagem atua no organismo. Saber dessas informações não vai diminuir a sua dor ou desespero na hora de tomar as agulhadas, mas pelo menos te mantém informado sobre o seu próprio corpo. Aliás, pelo amor de Deus, procura um lugar certificado e seguro para fazer as tatuas, não com aquele seu vizinho podre que nem luva usa. Cuidado para não pegar uma infecção e morrer, hein? Isso é sério, muito sério. Beleza então, pessoal? Esperamos de verdade que vocês tenham gostado e que tenha sido de aprendizado para vocês. Então é isso. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!